O capítulo 36 de Gênesis registra a descendência de Esaú e também nos informa que sua mudança para a montanha de Seir se deu em função da impossibilidade dos rebanhos dele e de seu irmão serem alimentados nas proximidades da casa do pai. Como Esaú já estava em Seir por ocasião do retorno de Jacó, de Arã, essa mudança deve ter ocorrido enquanto ele ainda estava em Arã. O rebanho do qual estamos falando era apenas a parte que Jacó teria herdado de seu pai Isaac. As genealogias eram realmente muito importantes para o povo de Deus no Antigo Testamento. Registrar essas genealogias, como é feito aqui, era sinal de quanto o povo bíblico valorizava as conexões familiares. E por que genealogias eram tão importantes para o povo da Bíblia? Porque genealogias propiciam uma sensação de continuidade, possibilitando que cada geração compreenda a sua identidade, examinando as suas raízes. E algo muito importante, as genealogias possibilitaram que o povo hebreu investigassem suas raízes familiares até Abraão, validando assim dois conceitos essenciais. Número um, a declaração de ser o povo escolhido de Deus. E número dois, confirmar que eram herdeiros da promessa que ele fez àquele patriarca. Dentro deste assunto de genealogia, podemos perguntar Por que examinar tão cuidadosamente a linhagem de Esaú? Afinal de contas, Esaú não pertence à linhagem prometida. Inclusive, ele voltou suas costas à promessa, considerando que ela não tinha nenhum valor. Assim, registrar a genealogia de Esaú pode parecer algo sem muita importância. Bom, esse pode ser o nosso raciocínio hoje a respeito da genealogia de Esaú. Mas eu gostaria que pensemos no seguinte. A genealogia de Esaú serve como um importante lembrete de que aqueles que estão fora da casa de Deus não devem ser ignorados, nem excluídos, como se não tivessem importância. Os que aparentemente estão fora de qualquer chance de salvação certamente estão nas intenções salvíficas de Deus e estão no coração do Pai Celestial. Nós não podemos criar uma lista de quem pode e quem não pode ser salvo. Não, não. Não devemos ser exclusivistas quanto à salvação porque o nosso Deus é inclusivista quando se trata de redenção. Cada pessoa tem valor, cada pessoa tem importância aos olhos de Deus e por isso cada pessoa deve ser valorizada por nós. As 91 pessoas estranhas citadas nesta genealogia de Gênesis 36 não têm significado para nós. Mas nenhuma pessoa é insignificante para Deus. Sabe por quê? Porque Ele ama a todos. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje. O que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.